Eu quero saber uma boa discussão, rápida, ainda bem, pequenininha. Sim, ela chegava aqui chorar, tudo, nada chora. Eu via que eu tava, é assim, eu tava muito 100% com a Ana. Eu tentei, ele explicou assim, Ana, eu tava 100% contigo, eu não tava a ser eu. Eu quando era amiga da Ana, no princípio, eu não tava a ser a Tuxa. Porque eu falava, Ana, vamos lá fora, apanhar sou. Ai, não posso. Eu não sei que não posso, tem que ficar com ela no quarto. Ele é muito mimado, é muito gosto de mimir, de cair. Depois eu acordava, bom dia, amiga, me dava beijinho. Te amo. Eu não falava, ele falava, te amo. Ela ficava triste, só porque eu não disse, te amo só, filha. Muito habituada. Temos que falar, te amo todos os dias de manhã. Então era mais por isso que a Ana ficava triste, era uma bebeia ela aí dentro da minha filha. Bem, realmente a maneira de encarar, agora lembrar-me, a maneira de encarar todo o reality em si e o jogo era muito diferente. Toda a gente ficava muito preocupada com as nomeações e a Tuxa nunca ficava. Lembrei-me agora, não é? Porque tava bem, a experiência dá algum... Pronto, lá se vê, faz parte do espetáculo, não é? Eu também nem sabia porque é que não me nomeavam três outros. Todo mundo me fala mal aqui, todo mundo gosta de discutir comigo. Mas não era da nomeação, ninguém me nomeava. Eu sei pá, não sei o que é que está a passar. Tem que pensar que era forte cá fora, sei lá, também não estava na cabeça. Eu também não sei, acho que eles pensavam isso. Probávelmente. E também não estavam enganados, tanto que chegou onde chegou. Afinal. Afinal, não é? Mas também porque não fui nomeada muitas vezes. Não sabemos. Nunca saberemos. Eu também não sei, é verdade. O jogo é esse, que é a nomeação dos companheiros e a expulsão, ou não, dos portugueses. É verdade. Vamos ver mais imagens? Vamos. Vamos. Vamos, eu tomo a testa agora. É depois da discussão. Com a Ana veio uma discussão, esta à séria, com o Cláudio.